Música Olá internautas e você que nos acompanha também aí na TV Votorantim Mais um programa Visita na TV E hoje nós vamos falar de um assunto diferente pra nós Por quê? Porque a gente não trouxe ainda esses convidados aqui São mais do que especiais Nós vamos conversar aqui com a Célia Regina dos Santos E com o Tomás André dos Santos Que são os idealizadores e dirigentes do Felicidade Dau Que não é uma ONG, é uma comunidade Eles vão explicar isso pra vocês agora Muito obrigada pela presença de vocês aqui na Rede Amigos da Cultura Obrigada a vocês pela oportunidade que vocês estão nos dando Como você falou, nós não somos ONG Mas estamos no caminho de Deus Porque já faz oito anos que a gente está nessa comunidade Brigando, lutando por uma ONG Mas o Felicidade Dau foi montado há oito anos Por que nós montamos? Porque nós procuramos a felicidade das pessoas com síndrome de Dau Então nós fazemos passeio, baladas Aniversários juntos Fomos atrás de parceiros no trabalho No inglês, no teatro Aqui em Sorocaba existem duas trupes de teatro Do Júnior Mosco e agora o do Felicidade Dau Então a gente foi em busca dessas coisas Pra felicidade dos nossos filhos Vocês têm uma história Eles são casais, é um casal Eu falei Tem uma filha que tem Dau Como que foi? Então essa história começou aí com uma inspiração maior da filha, da Bruna Exatamente A Bruna se desenvolveu rapidamente Ela trabalha já há 15 anos Ela tem 30 anos, trabalha há 15 Mas em um determinado momento a gente percebeu que ela estava ficando sozinha Quando ela era mais jovem ela tinha contato com os primos, com os parentes E vai chegando a puberdade e adolescência eles vão ficando sozinhos E a gente começou então a convidar pessoas pra sair com ela E aí foi formando um grupo, um grupo E hoje o nosso grupo se transformou em Felicidade Dau Mas o objetivo inicial era buscar a felicidade da Bruna E aí nós ampliamos essa felicidade pra todos os Dau Que delícia, né? E esse é o objetivo, né? Ampliar Você faz pensando em você e daqui a pouco ele viu Não, mas eu preciso deles e eles de mim Então é uma comunidade mesmo Exatamente, é uma comunidade mesmo Aí eu estava perguntando aqui pro Tomás O que é o Dau? Porque a gente vê fisicamente Você vê que a pessoa tem Dau, a criança ou o adulto Mas o que é? Você sabe explicar bem didático e isso é legal É importante, essa pergunta é bem interessante A primeira coisa que é muito importante frisar É que eles não são doentes, né? Os Dau não são doentes, eles não portam nenhuma doença Tem algumas características que eles têm Que traz algumas diferenças, né? Eles têm tendência a ter problemas cardíacos Eles têm musculatura flácida Eles têm uma dificuldade de aprendizado Mas eles não são doentes Eles não portam nenhuma doente Por isso que não se usa mais a palavra portador O Dau acontece por causa de um acidente genético A hora que o espermatozoide fecunda o óvulo E vai começar a multiplicação da célula O par 21, ele se transforma Na hora de dividir as células Vão dois cromossomos, três cromossomos para um lado E um para o outro Esses três juntos formam a chamada trissomia do 21 Que é o cromossomo 21 Em vez de ele ficar com um par, com dois cromossomos Ele fica com três cromossomos Por isso que o nome oficial da doença também é trissomia É da síndrome, né? A gente... Sabe ela? Porque sempre falou Não, não é nem uma... É uma correção que a gente tem que aprender É a cultura mesmo A gente tem que falar É doente, é doente Não é doença É o síndrome A gente gosta de falar que não é doente No sentido de que... Não é no sentido técnico Mas que se exija daquela pessoa Que ela tenha uma vida como qualquer outra Ela não existe uma doença que limita ela Então, como está explicando A síndrome é causada por um acidente Que a ciência ainda não sabe o porquê Existem estatísticas que demonstram algumas coisas Por exemplo, em casais de idade avançada O índice de ocorrência é maior Só isso Mas não se sabe o porquê também Então, a cada 700 crianças que nascem Uma tem síndrome de Down Então, se você pegar uma população Do tamanho de Sorocaba Que está próximo a 600, 700 mil habitantes A gente calcula que a gente tem mil daus aqui no Sorocaba Então, a população é bem grande E muitas vezes, né, Célia Com essa dificuldade Enfrentando isso que vocês passaram Puxa, e agora? Meu filho está numa idade? Ou é criança e não tem essa inclusão com os amigos? As escolas hoje estão mais avançadas Tem um trabalho Legislação até legal Tem que estar dentro E precisa dar esse recado Falar, ó, estamos aqui Felicidade Down existe, né? Sim, sem dúvida Existe e existe mesmo Nós já mostramos um monte de coisa aqui Em Sorocaba Como já dissemos de um programa A Sorocaba está recebendo muito bem Eles, nós estamos colocando eles Eles à mostra Para o pessoal poder recebê-los O Tomás fala que se a gente não colocar eles Para mostrá-los, eles O pessoal não vai estar apto a recebê-los Não vai estar pronto para receber A sociedade, né? Mas em Sorocaba a gente viu Que está, sim, muito grande Tem muito mais gente procurando coisas Os pais estão saindo atrás de mais coisas De dança, de balé De mais coisas para eles poderem participar Então o recado que a gente dá É procurem, saiam Tirem seus filhos de dentro de casa Vão à procura de muito mais coisas, né? Acabamos de saber da sua ONG agora, né? Das camisetas, né? Vamos atrás, vamos procurar E nós estamos de porta aberta Apesar de nós não termos sede A minha casa está de porta aberta Para quem quiser O nosso site, telefone A gente passa mais tarde Mas nós estamos abertos Daí é importante porque assim O pai e a mãe Ou o tio Enfim, alguém ali próximo Fica perdido mesmo Ah, e agora o que eu faço? Onde eu vou? Não é doença Não é doença Não precisa curar nada Então precisa incluí-lo Isso Essa é a ideia, né? Precisa trabalhar com eles bastante, né? E para chegar no ponto Que está a Bruna hoje Há 15 anos trabalhando É, não tem que trabalhar com a educação Porque não adianta falar Ai, coitadinho Meu filho tem síndrome de Down Ai, não vou ensinar ele a cober Ai, porque ele cober do jeito que ele quiser Ai, não vou ensinar ele a amarrar o cadastro Por que ensinar ele? E existe muito disso, Zanel Que você nem imagina quanto tem Nós estamos no século XXI E ainda existe Não, não, não Existe muito, existe Existe ainda médicos que chegam e falam Seu filho nasceu com síndrome de Down Ele não vai ser roubado Existe hoje, a gente sabe De casos aqui em Surocaba De crianças que nasceram há pouco tempo, né? Mas é... E não é a realidade Não, nenhuma, nenhuma A realidade, vou te falar a realidade Esse ano que passou Nós tivemos no Brasil Dois Downs Entrando em universidades federais É... Um em Goiás e outro em Rio Grande do Sul Universidades disputadíssimas Então, essa é a realidade Nós temos na nossa turminha, por exemplo O Paulo O Paulo, ele tem 123 medalhas de natação Essa é a realidade Nós temos o Fabinho O Fabinho que essa semana lançou um livro Fez o lançamento do livro Sim, do Taylor Então, essa é a realidade Tyson, Tyson Eu e o Tyson, né? Nós temos, nós temos no mercado de trabalho em Sorocaba Mais de 20 DAOs trabalhando, né? Essa é a realidade Essa é a realidade Essa é a realidade Então, é o que você falou Os pais precisam saber que essa é a realidade, né? Você falou de legislação Nós achamos que a legislação está aí Você não resolve essas coisas com lei O governo faz a parte dele As leis estão saindo Mas o pai tem que ir atrás Como que uma escola vai se capacitar Para fazer a inclusão? Se ela tiver demanda Se ela tiver o DAO lá Não adianta Como que ela vai montar uma equipe multidisciplinar Se não tem DAO para ir na escola Então, o DAO tem que ir até a escola Para que isso aconteça Não adianta ter a lei Senão a lei fica só de enfeite, né? Exatamente Falou tudo É isso que tem que ter A consciência é da gente A gente que convive Que conhece Que tem, quem tem Isso e passar essa informação E vocês devem se lembrar O reforço que a gente fala é Que a inclusão Começa dentro do LAR Dentro do pai, da mãe, dos irmãos Começa ali Se não começar ali Como eu falei para você Se não ensinar seu filho a comer Ele vai trabalhar Como ele vai sentar em um refeitório? O que vai acontecer todo? Ninguém vai querer sentar perto dele É isso mesmo Entendeu? Como que ele vai chegar em um trabalho lá E ter que amarrar o tênis toda hora E ter que pedir para alguém? Não, não vai Não vai estar preparado Como que ele vai ser dependente Então eu acho que tem que começar Então aí eu já falo Que o pai não ajuda ele Não está fazendo inclusão com o filho Porque é fácil A gente levar ele no cinema Eu e o Tomás Pegar a Bruna E ir no cinema A hora que eu quero com ela E ir em uma balada A hora que eu quero com ela Mas sair junto Sair em uma comunidade Sair Não é fácil Nós levamos em balada aqui Em Sorocaba Em vários lugares De uma turma grande Eles serem bem recebidos Porque sabe se comportar Sabe dar risada Sabe Independente completamente Assim Lá dentro de uma balada Ou dentro de qualquer outro lugar Mas porque os pais educaram Agora se a inclusão Não começar dentro de casa Mais tarde eles vão sofrer E o nosso medo maior É essa daí Esse sofrimento Que com 40 anos Vão começando a ficar inclusos Dentro de uma casa Acaba ficando louco No tempo É verdade Então eu quero que vocês deixem Os contatos Como que as pessoas fazem Para localizá-los Onde vocês estão Porque isso é muitíssimo importante E só assim a gente vai conseguir Ter mais sucesso Ainda mais Na felicidade da É Primeiramente você falou Das pessoas nos procurarem Isso é muito comum As pessoas nos procuram Podem nos procurar Pais de crianças Recém-nascidas Pessoas que estão Com problema Para inclusão escolar Inclusão no trabalho Podem nos procurar A gente faz isso Já há muitos anos Eu e a Célia Fazemos de coração Porque a gente gosta Mesmo de ajudar as pessoas Então a gente está aberto O nosso telefone de casa É o 3221-4377 Nós temos também um site É o www.felicidadedal.com.br Nós estamos no Facebook Eu e a Célia Temos Facebook Nós temos uma página No Facebook Que é Felicidadedal Também é só procurar E é facinho de achar a gente A gente é bem conhecido Na cidade É só procurar Tomás da Célia Felicidadedal E é um prazer ajudar A gente percebe que De tudo que a gente passa O mais importante É o otimismo A gente passa A experiência da gente Tem muito pai Que fica triste Quando o filho nasce Então a gente quer tirar ele Desse estado logo Para ele logo Comece a trabalhar com o filho Que o importante É ele buscar As oportunidades para o filho Então é isso que a gente faz A gente mostra para as pessoas O caminho Que ela tem que seguir Para ela buscar Essas oportunidades Para o filho dela Excelente Nossa O otimismo Eles são otimistas mesmo Eles conversam Não é que Ah televisão Não, não Bate papo Esse sorriso é a felicidade mesmo É um nome perfeito O casal que exemplifica isso Eu os conheci há pouco Mas felicidade mesmo Muito obrigada mesmo De coração pela presença aqui E vamos fazer muitas parcerias Ainda com os nossos projetos Vamos, vamos, vamos Agradeço muito Pela grande oportunidade A mídia ajuda muito Então a gente tem que Tem que colocar na mídia Para poder conscientizar a população Que eles são pessoas comuns Eles têm o direito A uma felicidade Com certeza Muito obrigada Obrigado a você E você internauta Continua aí ligado Na Rede Amigos da Cultura E também na TV Votorantim Que tem muito mais A nossa programação Tchau